Os falcões são aves de caça que se alimentam principalmente de presas vivas, como pequenos mamíferos, pássaros e insetos. Os falcões são um dos predadores mais incríveis do planeta, que conseguem matar suas presas naturais de uma forma rápida e silenciosa. Porém, às vezes, eles podem ver as galinhas como presas em potencial e tentar caçá-las. Em áreas com muitos falcões, diversas galinhas acabam sendo mortas. Os ataques costumam ser rápidos e o dono nem consegue ver, ou mesmo ter tempo de tentar ajudar a sua galinha. No entanto, em alguns casos, outros animais próximos podem acabar vendo o ataque e podem tentar ajudar. Assim como nesse caso, onde um falcão atacou uma galinha em um sítio. Porém, algo inesperado aconteceu e ele se deu mal. Esse é o momento inacreditável, que um falcão foi visto descendo em cima de uma galinha em uma área rural. Os dois saíram rolando com a galinha presa nas garras do falcão. Porém, rapidamente, o falcão se assusta e sai voando com medo. Logo em seguida, podemos ver que foram alguns cachorros salvadores que viram o ataque e correram para ajudar a galinha. Dessa vez, esses cães ganharam um dia do seu dono ao salvar a galinha que seria morta pelo predador. Logo em seguida, vamos lá.